Vitamina D baixa, quem tem vitamina D baixa tem mais alergia, tá bom? Porque a vitamina D é um imunorregulador, ela regula a imunidade. A gente sabe que o problema do processo alérgico está relacionado à regulação da imunidade. Então, se você não tem vitamina D, você não tem uma imunidade regulada. Não é a única substância que regula a imunidade, tá bom? Ela faz parte de um conjunto de complexos de substâncias e sistemas que regulam a sua imunidade, que no caso seria os linfócitos reguladores. O linfócitos regulador está intimamente relacionado com a vitamina D, principalmente o calcifediol. O calcifediol é um tipo de vitamina D bem absorvida. A vitamina D é absorvida, mas a melhor que existe é da natureza, ou seja, o sol. Mas tem que tomar cuidado porque o sol também pode dar câncer de pele. Então, tem que usar com cuidado. Então, a nossa orientação é tomar sol regularmente. Um sol que não fica muito tempo exposto ao sol, para não ter muito raio ultravioleta e diferenciação celular para causar o câncer da pele. Mas também fazer a suplementação caso ela esteja baixa, tá bom? Então, é importante, a primeira coisa que você fazer é regular essa vitamina D, mas procurando sempre seu médico alergista ou seu médico clínico em geral, para que ele possa prescrever a dose correta da vitamina D, porque a vitamina D mata ser utilizada em grandes doses. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e ela pode ter hepatotoxicidade, ela pode deixar o fígado inflamado, tá? Forma mais correta de falar, mais fácil de entender, né? Então, tome muito cuidado, tá? Não faça uso de nenhum remédio sem o conhecimento do seu médico. Você falou que tem vários tipos de alergias, então, imunoterapia de sensibilizante específica para pernilon, para formiga, é muito bem feita. Inclusive, formiga faz parte de um grupo de insetos chamados eminóptores, ou seja, insetos que ferroam. E esses insetos que ferroam, você pode utilizar a vacina, e a vacina tem um índice de resposta acima de 95%, a vacina de insetos que ferroam de eminóptores. Formiga, vespa, marimbondo e abelha. Então, vamos lá.